Olá, companheiros da Causa Operária TV, da Rádio Causa Operária, do canal Internacionalismo. A gente começa agora mais um programa O Mundo em Uma Hora, nosso podcast de toda segunda-feira à tarde aqui na Causa Operária TV. Hoje, uma edição comemorativa aqui. Mais um não, né? Hoje é especial, né? É, então, hoje é especial mesmo. Estamos até soltando uns tiros para o ar aqui, em comemoração à expulsão dos Estados Unidos do Afeganistão por parte dos talibãs. Bom, esse programa aqui vai, esse podcast vai ser um pouco polêmico. Já estamos acusando aí de fazer apologia ao terrorismo, de defender o terrorismo. Mas a gente vai explicar aqui que antes o talibã do que as bombinhas cor-de-rosa e LGBT do Biden que estouram na cabeça das mulheres afegãs. Comigo, como sempre, César Chinho, Tiago Assade e Júlia Scalvenzi. Hoje a Adriana não está aqui com a gente, mas ela vai estar no próximo programa, provavelmente. Já convido a todo mundo a curtir o nosso vídeo, comentar à vontade, compartilhar nas redes sociais aí, em todos os grupos, para causar uma impressão aí em todo mundo. O PCO defende o terrorismo, o PCO defende o talibã. Compartilhe aí em todos os grupos, todas as páginas. Curte, se inscreve na Cosa Operária TV e no canal Internacionalismo e torne-se membro também do nosso canal. Bom, vamos começar então. Ontem, o talibã tomou Cabu, capital do Afeganistão, e os Estados Unidos simplesmente fugiram. Fugiram, saíram corridos do Afeganistão. Uma coisa que é... Cenas, inclusive, muito parecidas com a vergonhosa fuga das galinhas imperialistas do Vietnã, em 1975, quando os Vietcongues e o Viet Minh chegaram em Saigon. E aí a Embaixada Norte-Americana com os diplomatas, funcionários, agentes da CIA, militares, cheia de gente ali tentando se pendurar nos helicópteros para voltar para os Estados Unidos. e uma coisa parecida acontecendo em Cabu, né? Bom, isso daí virou notícia, né? No mundo inteiro. Pessoal falando, nossa, meu Deus do céu, e agora os terroristas dominando o Afeganistão, as mulheres afegãs todas obrigadas a usar burca, até os pés, não sei o quê. O que será da população queer do Afeganistão, não sei o quê. E uma coisa que o pessoal não entende é que, nesses 20 anos que os Estados Unidos estiveram no Afeganistão, o país foi completamente destruído. O que tinha sobrado do Afeganistão, porque nos anos 80 já tinha tido uma guerra com a União Soviética, com a presença dos Estados Unidos, inclusive, né? E depois, nos anos 90, o país continuou destruído. Mas o que sobrou, os Estados Unidos destruíram, né? Destruíram para pegar o território afegão e transformar num paraíso ali para as petrolíferas imperialistas, para os bancos imperialistas, né? Para os especuladores, para a CIA e tudo mais. Transformando o Afeganistão num estado fantoche dos Estados Unidos, mas a população afegã disse não a isso daí, resistiu durante esses 20 anos e o resultado disso é agora a expulsão dos Estados Unidos do país asiático. Só um adendo, que além de tudo isso também, o Afeganistão está num ponto muito estratégico e conturbado aqui para a política do imperialismo, que você vê, vou pedir agora para o ouvinte que está acompanhando a gente aqui, olhar no mapa isso, porque você bota no mapa Afeganistão, vai ver aqui o que a gente está falando, é Paquistão para o sul, Irã para o leste, ele faz uma fronteira ali próxima com a China, no extremo leste do país, está relativamente próximo aqui da Rússia também, tem aqueles, às vezes, repúblicas soviéticas, então tem muito, havia um interesse, essa derrota aqui não é qualquer coisa, porque havia um interesse muito forte do imperialismo em conquistar essa região, porque permitiria uma base para facilitar a logística de domínio do imperialismo, que foi negada agora com essa ação heróica aqui do povo afegão, né? Além do Oriente Médio, ainda tem também o extremo oriente e a própria Rússia aqui, dois inimigos históricos aqui do imperialismo nas últimas décadas aqui, desde a Segunda Guerra Mundial, que colocam o Afeganistão numa posição estratégica que o imperialismo queria, mas não conseguiu ter, apesar de todos os esforços que eles empreenderam para fazer isso, né? Isso daí que você está falando é interessante, né, Sádio? Porque, assim, o Afeganistão é o país mais pobre ali da região, é o país mais pobre do mundo, né? É, praticamente, né? É um país que não tem fábrica, por exemplo, você não produz quase nada no país, você tem uma população agrária gigantesca, né? Qual que é o... eu não lembro exatamente o número que você tinha falado antes do programa. 74%. 74%. É um país que... a gente já disse em programas anteriores que a produção, aquilo que eles produzem no país, que eles acabam vendendo para fora, é tapete, um produto, assim, do início do capitalismo, né, praticamente, do início das indústrias, né, que é tecido para você fabricar, né? Eu nem sei se a fabricação de tapete não é uma coisa artesanal ainda no Afeganistão, né? Mas, enfim, é uma... não produz praticamente nada. É um país muito pobre, que a maior parte da população é cuidadora de cabra, né? Isso daí ficou famoso, tem vários documentários, inclusive, que mostram isso daí, que a maior parte da população afegã é composta de camponeses que criam cabras, né? E, mesmo assim, a gente está falando aí do... Nossa, até gaguejo aqui para falar, porque é... A discrepância... É muito grande, cara. Os Estados Unidos é a maior máquina de matar gente que o mundo já viu, assim, a maior força destruidora da humanidade, né? E, assim, os caras estão botando os Estados Unidos para fora do país, e não só os Estados Unidos, né? Botaram para fora um monte de países imperialistas, outros países que se alinham aí ao imperialismo, atacaram os caras, expulsaram os caras, né? Então, o que isso daí pode significar para toda essa região pode ser um ponto de inflexão muito grande na luta contra o imperialismo. A gente pode ver aí outros países próximos, países árabes, principalmente, percebendo que é possível, se o Afeganistão conseguiu, é possível que outros países também possam expulsar os Estados Unidos da região, possam expulsar os Estados Unidos da Arábia Saudita, possam acabar com Israel e devolver o território aí para os palestinos, possam acabar com a guerra na Síria mesmo, expulsar as tropas norte-americanas de dentro da Síria, expulsar esse governo fantoche aí que existe no Iraque, expulsar a presença imperialista do Líbano. Então, é uma coisa muito importante, né? Isso que está acontecendo, eu acho que o pessoal, às vezes, não está... O pessoal que acaba comprando o que a imprensa imperialista diz não se dá conta do que é essa derrota para o imperialismo, não se dá conta do que é um país. extremamente forte, extremamente armado, extremamente rico e poderoso, sendo derrotado por um país que a maior parte da população é criadora de cabra. O que não foi, inclusive, só uma expulsão, só entre aspas, né? Uma expulsão dos países imperialistas, como a expulsão dos próprios fantoches imperialistas, que supostamente são os cidadãos do Afeganistão. Por exemplo, o próprio presidente fantoche, né? Que, a princípio, no sábado, quando o Talibã estava avançando pelo país, ele chegou a comentar que ia ficar lá, custe o que custar, ia negociar, fazer negociações de paz, aquela coisa toda, pedindo ajuda externa, papapá, papapá, papapá. Foi só ele ver uma bandeirinha do Talibã chegando, assim, na fronteira da capital, que o cara meteu o pé durante a noite, já saiu do país, deu uma desculpa qualquer e já está em... Acho que ele está no Uzbequistão, agora não vou saber dizer. Mas, tipo, vazou. Algum que estão desses, né? Algum que estão. Agora, é interessante isso, porque ele vinha já, o presidente do Afeganistão já vinha falando, já, né? Que o... Sem o apoio do imperialismo, ele não seria capaz de manter o governo do Afeganistão, né? Manter a sua posição lá, manter o governo funcionando, e o país fatalmente acabaria sendo dominado pelo Afeganistão. E nós vimos as pessoas que acompanharam a análise política da semana, a gente estava discutindo até antes, né? A gente chegou a ter essa surpresa, porque foi dito que... A imprensa estava falando que seriam três meses, aí 90 dias, né? Para que o Afeganistão caísse inteiramente nas mãos dos talibãs. E a gente viu que, na verdade, não levou nem 90 horas. O companheiro Rui chegou a mencionar isso, porque ele duvidava que seriam 90 dias. E, de fato, foi muito... Assim, foi inacreditavelmente muito mais cedo, né? Do que o esperado. Para a nossa alegria, né? Felizmente, a gente fica aqui tudo... Fica acompanhando esse desenvolvimento, né? Porque, finalmente, diz respeito também isso que o César colocou, né? Diz respeito a essa máquina de opressão que atinge a gente aqui no Brasil, que atinge a América Latina, a África, enfim. A humanidade de conjunto saiu-se vitoriosa com a derrota do imperialismo lá, né? É interessante, porque já na tarde do próprio domingo, o Talibã, eles entraram em... Cabu é o nome da capital? Então, eles entraram na capital já, tipo, andando praticamente, não tem registro de muito confronto, pelo menos por enquanto, a não ser com as próprias forças de repressão do Estado, né? Entraram andando praticamente, o que já desmente muita coisa de que, tipo, o Talibã não tem apoio da população e toda aquela coisa que o pessoal fala. Entraram tranquilos, já entraram também no Palácio Presidencial, já tomaram conta ali da televisão estatal do Afeganistão também, então, tipo, quase como uma faca passando na manteiga, assim. Não teve muita resistência e a gente sabe que isso aí quebra muito o mito que a esquerda pequeno-burguesa tem na cabeça, né? De que são... E que o imperialismo tem na cabeça e quer colocar na cabeça dos outros, né? De que o Talibã não tem apoio e que são os doze gatos pingados lá terroristas, que ferram com a vida da população e não sei o quê, não sei o que lá. É, o... O César falou, né, que é um país de pastores derrotando o imperialismo. e eu não sei, mas talvez, assim, nesse século aqui seja a maior derrota, né, do imperialismo. Não sei se vocês se lembram de alguma, assim, de uma derrota clássica, né? Eu acho que não. A gente comentava antes do podcast, né? Eu, pelo menos, eu não me lembro de ter visto uma derrota tão... uma expulsão dos Estados Unidos dessa forma, de qualquer país imperialista, né? Eu não me lembro de ter visto. Nesse século, realmente, não. Então, eu acho que, assim, pra mim, pelo menos, é a primeira vez que eu tô vendo isso daí, né? Então, a primeira, espero que não seja a única, né? É. E o que você... A gente falou aqui, e isso, na verdade, não vai ser a única, né? Porque a vitória do Talibã aí no Afeganistão, isso daí incentiva, né? Os povos que... Árabes, principalmente, os povos do Oriente Médio, muçulmanos, a fazerem o mesmo, né? Porque no... Na Palestina, tem a luta do Hamas. No Líbano, tem a luta do Hezbollah, né? Temos a luta ali do nacionalismo na Síria, no Iraque mesmo, né? No Irã. E aí, nos outros países do Oriente Médio também existe um sentimento antiimperialista, né? O Oriente Médio é a região do mundo que mais exprime, né? Que mais expressa a contradição do imperialismo com os países oprimidos pelo imperialismo, né? É onde essa contradição chega a níveis mais absurdos, que é uma violência gigantesca do imperialismo contra esses povos, o que é, logicamente, combatida com uma violência também extrema, né? E aí que a gente tem que também colocar a violência do Talibã, que o pessoal fala tanto, né? Eles são violentos porque o local ali, aquela região do mundo, é violenta. E aquela região do mundo é violenta principalmente por causa do imperialismo. O imperialismo impediu que aquela região se desenvolvesse minimamente, né? Eles são um povo, uma sociedade, países tão atrasados por causa da dominação imperialista, né? Então, antes do pessoal falar que é questão da civilização contra a barbárie, né? Eles ali podem até estar perto da barbárie, mas isso daí é por causa dessa civilização que o imperialismo, né? Que na verdade não é uma civilização nos tempos modernos, o imperialismo não impõe nenhuma civilização, né? O capitalismo, nos seus tempos aí de crescimento, poderia impor alguma civilização. Agora, o imperialismo não tem condições, não é civilização, é anticivilização. Inclusive, sobre isso daí que você está falando, se a gente puder dizer que algum setor aí expressa esse desejo progressista, né? Essa luta aí pelo desenvolvimento da civilização local, quem expressa aí é o próprio Talibã, são essas forças que, em grande medida, possuem alguns elementos que para nós são reacionários, né? Mas por quê? Porque, como você disse, você tem uma opressão muito grande vinda de fora, você tem um povo que luta pelo seu desenvolvimento, né? Nenhum povo luta contra o seu desenvolvimento, todo mundo luta contra a... luta pela sua sobrevivência, e essa luta, ela acaba lutando, acaba gerando uma luta pelo desenvolvimento nacional, para que você tenha mais condições de sobreviver, né? De poder comer, de poder ter um conforto, de poder dar uma situação melhor para os seus filhos, etc, né? Mas, assim, se você analisar o porquê desses grupos fundamentalistas, eles têm tanta abrangência nesses lugares, é como o Vasco diz, existe um... São países, o Afeganistão, os demais países do Oriente Médio, são países muito atrasados, em que o imperialismo impediu o desenvolvimento do próprio capitalismo de verdade nos lugares, e que o... o que... assim, a ideologia que eles têm, a religião, que eles... a ideologia através da religião que eles possuem, é, em grande medida, uma religião, uma ideologia anti-imperialista, porque, por exemplo, a gente vê uma ideologia em torno do islamismo que prega que o Afeganistão não tenha que se submeter a nenhum país que não seja não seja árabe, nenhum país que não faça acordos com nenhum país que seja árabe, não tenha pacto de nenhum tipo com países que não sejam árabes. De certa forma, eles estão falando isso daí, porque justamente os países imperialistas não são árabes, né? E é uma maneira deles se protegerem do imperialismo de alguma forma, né? Além disso, né, eu acho que seria interessante a gente dar uma breve recapitulada do que foram esses 20 anos, né, de guerra. Só deixa eu falar uma coisa aqui, eu tô nas redes sociais agora, a gente tá em guerra, né, contra a esquerda. Pena que nessa guerra a gente não pode usar os mesmos métodos do Talibã, porque eu gostaria muito. Mas, aí eu coloquei um comentário, né? Fala, Baixar, pode me cortar à vontade, que nem os Talibãs fazem. É, porque você falou dos métodos, eu acho interessante, porque a princípio os Talibãs, você falou da barbárie, que é um dado da realidade, né? E nos anos 90, os Talibãs, eles se notabilizaram por fazer uma, por demonstrar essa barbárie deles, que é compreensível dado toda a conjuntura, né? Mas, eles deram uma demonstração pública disso através da iconoclastia. eles derrubando estátuas ligadas ao budismo e outras vertentes religiosas que eram consideradas más, o que torna, assim, muito interessante o fato da esquerda pequeno-burguesa não gostar tanto deles, porque eles têm muito mais similaridades do que discordâncias, né? A questão do método aproxima muito ambos, né? Mas, só, aí, né, nas redes sociais aqui, eu falando, né, antes o Talibã do que o imperialismo, tudo mais, aí os, e aí apareceram os estalinistas, né? Meu Deus, que cegueira, você está comemorando um grupo de extrema-direita, de fanáticos religiosos, aí fala, né, o Talibã só existe por causa do imperialismo na guerra contra a União Soviética, e aí o outro também fala a mesma coisa, foi criado pelos Estados Unidos, e aí ele fala, nem os Estados Unidos, nem o Talibã. Então, é bom, vamos introduzir aqui um pouquinho da história, né, do, do, justamente do Talibã, e dessa luta aí, é, contra o imperialismo, que na verdade se iniciou, né, com uma parceria com o próprio imperialismo, nos anos 80. É o fora a todos, né, a posição deles, né? É, pelo menos até o momento que a gente está aqui gravando esse podcast, grande parte da esquerda brasileira não se pronunciou ainda sobre a questão do Talibã, que é meio difícil, porque os caras acabaram de tomar o país, então, tipo, é algo que não dá para passar despercebido, e mesmo assim, o pessoal está evitando comentar. O PCO se posicionou, e os da esquerda que se posicionaram, muitos atacaram o PCO, por exemplo, uma militante do PSOL, que foi candidata, se não me engano, a vice-governo do Rio de Janeiro, numa eleição recente, aí, a Luciana Boitô, acho que se chama, acho que se fala, Boitô, Luciana Boitô, ela fala, é, falou, pensem nas mulheres do Afeganistão, e aí, ela cita o PCO, né, fala que o PCO é comemorando, como são equivocados, equivocados, mas, acho que é bom para a gente, justamente, começar falando sobre a história do Talibã, e depois a gente, já pode também, falar um pouquinho dessa polêmica aí, né, de, de você defender o Talibã, defender os Estados Unidos, nenhum dos dois, muito pelo contrário, defender qualquer cabra. Antes disso, eu só gostaria de falar, é, que assim, o PCO nunca se composicionou a favor da urna eletrônica, nunca, o PCO é um partido que tem programa, né, e segue esse programa, e nos últimos dias aí, a gente viu um monte de gente que fica pulando de galho em galho aí, é, no, na política nacional, que até já defendeu, a, o, já foi contra as urnas eletrônicas e contra o voto, e a favor de que a urna imprimisse um voto e tudo mais, se colocando o contrário agora, porque o Bolsonaro defende, né, e aí o pessoal atacou o PCO dizendo, mas o PCO se posiciona junto com o bolsonarismo. Aí agora, nesse exato momento, a gente vê que, o, a extrema direita norte-americana e, e brasileira, a direita norte-americana, mundial e brasileira, estão contra o Afeganistão e dizendo, nossa, olha as pessoas, os terroristas que vão destruir, não sei o quê. E a esquerda pequeno-burguesa, nesse momento, não tem nenhuma vergonha, esquece que estava atacando o PCO até recentemente dizendo que, que se posiciona igual ao bolsonarismo e, se posiciona igual ao bolsonarismo também, não tem divergência nenhuma, por exemplo, do que disse o antagonista, que, há uma hora atrás, mais ou menos, do horário que a gente está gravando nesse podcast, escreveu uma nota dizendo, o PCO comemora a vitória, entre aspas, do Talibã. Não sei por que, entre aspas, porque realmente foi uma vitória. Porque foi vitória mesmo. Exatamente. Mas o comemora não está entre aspas não, porque a gente comemorou mesmo. Disso aí, eles acertaram. Eu acho que o único erro deles foi exatamente colocar essas aspas aí. Mas então, se você é contra o Talibã e você ficou dizendo nos últimos dias aí que vou, ah, o PCO se posiciona igual ao bolsonarismo, não é uma questão do voto impresso, que é uma coisa que a gente se posiciona muito antes do Bolsonaro, eu acho que você tem que ter um pouquinho de vergonha na cara e pelo menos admitir que nesse quesito você se posiciona igualmente ao bolsonarismo, ao pessoal do antagonista, à direita, tradicional e toda a imprensa burguesa no geral. Bom, sobre, vamos falar sobre a história do do Afeganistão? É, assim, pegando mais remotamente, a gente estava discutindo até no outro programa que a gente fez, o César lembrou bem, e a gente discutiu agora a questão do cemitério dos impérios, né, porque desde o século XIX o Afeganistão vem em ponto de derrotas aqui muito grande o imperialismo, já na época do imperialismo britânico, né, mas uma coisa só que eu acho importante destacar, assim, em parte os estalinistas eles têm razão quando eles falam que o Talibã foi criado pelo, foi criado pelos Estados Unidos e de fato foi, o imperialismo impulsionou muito o radicalismo, o extremismo islâmico como forma de fazer frente ali a influência da União Soviética e também fazer frente à ideologia comunista, ao comunismo, né, é uma coisa dentro dos próprios países, né, dentro desses próprios países. Esses países já têm uma posição perigosa para o imperialismo por estarem perto ali da União Soviética, da antiga União Soviética e da China, duas nações que fizeram sua revolução nacional, a princípio de orientação socialista, né, mas o fato é que você tinha esse perigo, então, para combater esse inimigo, os Estados Unidos e o imperialismo da Inglaterra também, que tem uma presença muito grande ali, impulsionaram de fato essa corrente, essas doutrinas, né, o extremismo islâmico. Não é muito diferente do que foi feito aqui no Brasil com a questão do protestantismo, né, é basicamente a mesma coisa, esses grupos pró-vida que atacam o direito ao aborto, também tem uma raiz comum com esse, com essa, com os Tadebans. Ocorre que, fiz uma digressão aqui que eu acho sempre interessante a gente lembrar dessas coisas quando começa com essa besteirada de, ah, vai fazer barbaridade com as mulheres. Olha quem que faz a barbaridade mesmo, olha qual que é a raiz, né, mas esses grupos, eles acabaram se transformando durante o conflito com a União Soviética, na época, ela realmente, o Afeganistão, ele passa por uma revolução no final dos anos 70, acompanhando ali aquela sequência revolucionária que deu, que deu, que deu, revolução no Irã, né? Começa antes, começa em 74, quando o Vietnã derrota os Estados Unidos, aí vem a revolução dos escravos, isso, aí vem a revolução iraniana em 79, em 78, um ano antes do Irã, o Afeganistão entra em convulsão lá, num processo revolucionário, mas isso acaba entrando num impasse, e a União Soviética invade o país. É, porque o governo afegão, como você falou, fruto da revolução, se alia, logicamente, à União Soviética, e os Estados Unidos dão um golpe, né? Os Estados Unidos dão um golpe à União Soviética para proteger, porque o golpe dado pelo imperialismo no Afeganistão foi um golpe principalmente contra a União Soviética, né? Que naquela época já era um Estado operário degenerado, né? Já estava indo para o seu fim, mas continuava sendo um Estado operário, né? E o golpe no Afeganistão do imperialismo foi contra o Estado operário soviético. Então, a União Soviética para se defender, né? Ela invadiu o Afeganistão contra o imperialismo. E, logicamente, que os métodos utilizados pela burocracia estalinista soviética, né? Foram, como todos os métodos estalinistas, totalmente, muito equivocados e tudo mais, mas o fato de ela ter invadido o Afeganistão foi para... Foi progressista, na verdade. Sim, foi para defender a revolução em última instância, né? E aí, no entanto, o imperialismo iniciou, né? Essa guerra de 10 anos aí dentro do Afeganistão contra as tropas soviéticas, financiando justamente, né? Os talibãs, os mujahadins, né? Inclusive, o Bin Laden foi encontrar lá. O Bin Laden que era um príncipe saudita, né? Os Estados Unidos logo contrataram ele para ser o líder dessa resistência contra os soviéticos e muito apoio da CIA, muito financiamento da CIA e da imprensa também internacional, né? Saíam, manchetes ali do Guardian de outros jornais estampando o rosto do Bin Laden falando que ele era um herói guerrilheiro contra os soviéticos e tudo mais. Então, sim, o Talibã foi, né? Financiado e apoiado, né? Desde a sua criação pelos Estados Unidos para combater a União Soviética. Isso daí nos anos 80, né? É, justamente, era para ser uma força reacionária, para fazer frente ao avanço da Revolução Operária. Ocorre que quando, depois que eles cumpriram esse papel, a União Soviética deixou o Afeganistão em 89, né? Isso, foram 10 anos lá numa guerra totalmente equivocada, a exemplo de tudo que o estalinismo fez desde que existiu até o fim da União Soviética, né? e finalmente com a crise da União Soviética eles abandonaram o país e como o setor mais organizado era o Talibã, era o Talibã, foram eles que tomaram conta do país e colocaram todo o atraso ali que eles aprenderam com os americanos em vigência, né? A partir dos anos 90, a partir de 89, né? E durante todos os anos 90, eles já vão ser essa força dominante no país, porém, o nacionalismo árabe acabou se revelando ali um tiro que saiu pela culatra e o Bin Laden e todo aquele conjunto de força que eles criaram acabaram se revelando ali uma pedra no caminho ali do imperialismo para o domínio daquela região, né? Eles não estavam mais se submetendo com tanta facilidade, até porque a partir do momento que acaba a guerra, os Estados Unidos abandonam o país e aí fica lá aquele país inteiro destruído pela guerra, completamente devastado, nessa situação que a gente está colocando, mais de 70% da população vivendo em áreas rurais porque as cidades estavam todas destruídas, né? E o... Vamos lembrar que quase 20 anos antes era um país que tinha um determinado nível de industrialização que permitiu surgir... Colocou a ameaça de um Estado operário antes até mesmo do que o Irã. Mas o... Mas o... A partir do momento em que essa força reacionária ela passa a dominar, eles têm que... Estão sozinhos ali, sem apoio de ninguém, então eles acabam desenvolvendo esse caráter nacionalista, que é confuso mesmo, mas coloca o problema político já para o imperialismo. Já não é mais uma força que vai servir ao imperialismo, mas vai se... Vai se basear ali, vai ter sua força social, né? Fundamentada na população ali, né? Eles derrotaram a invasão soviética, né? Ou seja, eles saíram... Os talibãs, eles saíram muito fortalecidos na virada dos anos 80 para os anos 90. Inclusive, com muito apoio da população afegã. Porque, loico, o povo afegão não queria o exército vermelho dentro do seu país, né? E aí os talibãs expulsaram a União Soviética, que era vista, né? Imagina, a União Soviética é um país gigantesco do lado do Afeganistão. Os talibãs conseguem expulsar esse exército de dentro do país. Eles são vistos ali pela população como libertadores do país e ganham grande apoio popular. E com esse apoio popular eles governam o Afeganistão, né? E aí o perigo para o imperialismo. Eles colocaram esses caras ali. Só que esses caras começaram a ganhar grande apoio popular, o que faz com que eles possam ter um nível de independência com relação ao imperialismo, né? É uma coisa... O talibã, né? É uma organização nacionalista burguesa. O pessoal... A extrema-direita vai gostar do que eu vou falar agora. A esquerda não vai gostar. Mas nesse sentido o talibã é igual ao PT, né? O Lula, lá... O Fábio, né? O terrorista, financiador de terrorismo, a extrema-direita diz. Não, mas nesse sentido o PT é igual ao talibã. É um... Partido de massas, né? Uma organização nacionalista burguesa. Uma organização de massas. E entrou no governo com o apoio do imperialismo. No entanto, ficou... Já desde os primeiros anos, né? com o... Iniciando uma independ... Um movimento independente do imperialismo, né? Ganhando o apoio das massas e conseguindo ali cada vez mais poder. E aí o imperialismo não pode deixar isso daí. Como a gente que deixou... A gente que colocou eles no poder, como que eles estão ganhando independência com relação a gente? A gente colocou eles aí pra eles servirem de fantoche nosso. Não pra eles governarem de uma maneira autossuficiente. Então os Estados Unidos, né? Querendo... Porque como o Assad falou aqui no início do programa. O Afeganistão é uma região estratégica pro domínio do imperialismo. Fica entre a Rússia, a China, o Irã e a Índia, né? Então é... É um local importante. E é um país grande, né? E é um país com riquezas naturais também. Então o imperialismo não poderia deixar ali um governo independente no Afeganistão. E aí começa, né? A utilizar essas desculpas do Talibã. Ah, e além disso, o Talibã, como a gente pode ver possivelmente agora, né? Ele começou a influenciar os outros movimentos nacionalistas muçulmanos de todo o Oriente Médio, de toda a Ásia Menor ali. Só uma consideração aqui sobre essa questão política que você colocou que é interessante, porque bem medido e bem posto é basicamente a mesma dúvida que apareceu sobre o Movimento 26 de Júri quando eles conquistam o poder em Cuba, né? Eles se viram ali apoiados pela população e pressionados pelo imperialismo a serem fantósticos do imperialismo lá. O Movimento 26 de Júri falou, não, vamos ficar aqui com... Eles preferiram, optaram por ser... por se resguardar politicamente junto da população e acabaram se tornando um problema para o imperialismo. Foi uma coisa em certo sentido foi um pouco parecida com o que aconteceu no Afeganistão, né? É. Não é uma comparação meio nada a ver com o que eu vou fazer, mas o próprio Marx dizia que a burguesia cria os meios pelos quais ela vai ser derrubada no futuro, né? O imperialismo criou... O Talibã não é o primeiro, né? Ele criou... Os Estados Unidos financiou praticamente todos esses grupos aí de... ditos terroristas do Oriente Médio e são esses grupos que depois se viram... se viraram contra os Estados Unidos, né? Contra o imperialismo no geral. Bom, acho que a gente poderia comentar um pouco do início da guerra, né? Da invasão do Afeganistão. O pessoal não tem noção do que está falando quando eu acho que os Estados Unidos deveriam permanecer para impedir a dominação do Talibã no país, né? Porque foi uma onda de destruição muito grande. Sobre isso daí eu não vou nem falar de alguém do PCO, mas eu vou falar do Edward Snowden que respondeu um tweet falando assim, se você pensa que a minha defesa... Ele não falou isso, mas... Mas se você pensa que isso é algo entre Biden e Trump, você perdeu a onda de destruição dos últimos 20 anos no Afeganistão. Ou seja, ele está dizendo aí que tem que comemorar mesmo o que o Talibã retomou no país, porque o que aconteceu no país foi uma desgraça muito grande para toda a população, essa invasão dos Estados Unidos ali no Afeganistão. Primeiro, teve a questão do 11 de setembro, o atentado terrorista que até hoje levanta várias suspeitas sobre quem realmente foi que organizou isso daí ou não, mas que supostamente teria sido a Al-Qaeda. Aí os Estados Unidos utilizou essa desculpa para poder retirar vários direitos da população, tanto norte-americana quanto mundial praticamente, justificou uma invasão ao Afeganistão atrás do Osama Bin Laden, o Afeganistão se recusou a entregar o Osama Bin Laden e membros do Talibã, da Al-Qaeda para os Estados Unidos, ou seja, o Talibã tem um senso de democracia maior do que a esquerda pequeno-burguesa, que fica comemorando os desmandos do STF aqui no Brasil. o Talibã não, o Talibã agiu de acordo com o que é justo, nem tinha julgamento, nem tinha nada, se negou a entregar uma pessoa, se negou a entregar um grupo para um país imperialista. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, destruíram uma grande parte da economia do país, mataram muita gente, tem números que eu acho que até são conservadores aqui, de que teriam morrido 174 mil pessoas por conta dessa guerra no Afeganistão. A grande parte, a maioria civis, ou seja, mulheres e crianças, homens e idosos, além de uma destruição econômica gigantesca nesses últimos 20 anos. Desde que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, o Talibã e outros grupos ditos terroristas começaram a lutar contra essas forças imperialistas no país. Nós tivemos aí recentemente um período de trégua, o Talibã, provavelmente esse período de trégua não foi nada ideologicamente programado pelo Talibã, nem nada, foi uma baixa mesmo no movimento de expulsão imperialista, mas isso foi retomado e o Talibã termina por expulsar os Estados Unidos e mais países, várias potências imperialistas e outros países que se aliaram ao imperialismo para invadir o Afeganistão. O Talibã expulsou todos esses invasores aí. só uma palavrinha sobre isso, foi uma colisão de nações imperialistas, além dos Estados Unidos, também teve a Espanha, dirigida pelo PP na época, governada pelo Partido Popular, que é franquista, mas também teve a Inglaterra, que na época era governada pelo Tony Blair, do Partido Trabalhista, participando dessa colisão que invadiu o Afeganistão. O Tony Blair durante muito tempo foi meio que o queridinho aqui da esquerda pequeno-burguesa aqui no Brasil, inclusive de elementos dentro do PT. É, que na verdade ele foi um grande, não vou falar nenhum palavrão, mas era praticamente uma pessoa da direita dentro do Partido Trabalhista inglês, né? Um neoliberal dentro do Partido Trabalhista. Um Fernando Henrique de vermelho, né? Isso, exatamente. Uma gravata vermelha, né? Nem o que o resto... Nem a bandeirinha, né? Vermelhinha pra acompanhar. Mas, enfim. A gente vê que existe muita confusão, né? Sobre esse assunto, porque... Perdão. Perdão. Por espirrar aí. Mas a gente vê que tem muita confusão, porque muitos grupos, né? Eles respondem o seguinte, não, mas o Talibã, ele é contra não sei o quê, ele é a favor de não sei o quê lá. que é uma grande confusão, né? Na cabeça das pessoas. Eu vejo muitos grupos que até se dizem marxistas falando o seguinte, que você tem que analisar qual que é a ideologia desses grupos e tal. Ou então que dizem assim, né? Quando a gente vai discutir alguma coisa, por exemplo, esses grupos são contrários à candidatura do Lula pra presidente ano que vem. Eles preferem alguém mais de esquerda, como, sei lá, o Freixo, que saiu do PSOL, que foi pro PSB, né? Não sei o que que tá na cabeça dessas pessoas, mas que dizem que tem que ser alguém ideologicamente mais à esquerda, né? Que tem que se pautar pela luta de classes. Só que logo você vê que eles não se pautam, eles mesmos não se pautam pela luta de classes, né? Eles se pautam pela ideologia das pessoas, o que é um idealismo. Ele é totalmente contrário ao materialismo, ao marxismo, isso. A luta dos talibãs contra o imperialismo é a luta de classes. É a luta da classe operária afegã que existe, apesar de ser um país muito atrasado, existe essa classe operária que empurra e que impulsiona a luta nacionalista, né? A luta que, na verdade, deveria corresponder à burguesia contra o imperialismo que é o maior inimigo da classe operária mundial. Ou seja, é a mesma coisa da nossa luta aqui no Brasil que passa através do PT, que luta pela candidatura de Lula, né? Do Lula. É uma luta contra o imperialismo. E é isso que essa parcelada da população não entende. Aí, além disso, né? A gente vê que, por exemplo, eles falam sobre a questão da mulher no Afeganistão. mas eles se esquecem de ver que o imperialismo no Afeganistão foi infinitamente pior para as mulheres do que o Talibã. O Talibã, por exemplo, está sendo apoiado. Eu vi algumas fotos inclusive de mulheres nas ruas se colocando ao lado do Talibã contra o imperialismo, para a expulsão do imperialismo. Porque, em primeiro lugar, o pessoal pensa a partir do próprio ponto de vista. Então, assim, ah, não, eu não gosto de burka. Se é uma mulher, ela fala, não, eu nunca usaria burka na minha vida. Mas ela esquece de pensar que, talvez, sim, existam mulheres em outros lugares que gostariam, que são religiosas e são favoráveis ao uso da burka. Por exemplo, na França, teve todo um movimento da direita de impedir as mulheres de usarem burka e as próprias mulheres árabes se colocaram contra porque elas queriam usar. Ou seja, é parte da religião delas, é parte da cultura delas. Além disso, o próprio Talibã, ele é apoiado por muitas mulheres porque essas mulheres passaram a passar fome, viram os membros do exército imperialista matando um filho, matando um pai, matando um marido, matando uma amiga, matando uma filha, matando mulher, matando cachorro, papagaio, e tudo que via pela frente ali no Afeganistão, enquanto o Talibã, por mais confuso que seja, e por mais que ataque alguns direitos das mulheres, na verdade, é contra essa política de esmagamento da população no geral. Outra coisa também que o pessoal não conta, o Afeganistão é contra as mulheres estarem na escola. só que os Estados Unidos explodiram um monte de escola dentro da... Escola, né? Praticamente, não existe escola no país porque os caras explodiram. Tem escola, né? Que tipo de escola essas mulheres vão estudar? Não existe isso daí, os caras explodiram tudo, né? Então o pessoal não analisa isso daí, que muitas mulheres são favoráveis à luta do Talibã contra o imperialismo porque elas vão se livrar de uma penca de situações contrárias a elas mesmas. E o desenvolvimento dessa luta, que é uma luta progressista, né? Uma luta até pelo desenvolvimento nacional, vai levar algum dia a luta ao desenvolvimento do socialismo, que aí é quando a gente vai ver que as mulheres vão ser libertadas da escravidão doméstica, né? Elas vão ter aí meios de produção, nós vamos ter, né? A população mundial vai ter tantos meios de produção que a mulher não vai precisar ficar trancada dentro de casa fazendo comida, lavando roupa e submetida a essa escravidão, né? Ela vai estar livre para poder fazer o que ela quiser. Então, a luta do Talibã na verdade é uma luta progressista a favor das mulheres. Não é como o pessoal identitário pensa que não. Com os Estados Unidos ali, as mulheres podem andar sem burca, mas na realidade a maioria delas estão andando de burca ou porque elas querem ou porque chegam em casa também, a própria família obriga, mas que ela, na verdade, isso daí não mudou, né? Com a invasão do imperialismo. Só uma pequena parcela das mulheres, meio por cento da população é que melhorou um pouquinho com o imperialismo ao contrário do resto de toda a população afegã, de todas as mulheres do Afeganistão. É isso, quem vai derrotar quem vai acabar com, quem vai libertar as mulheres não é o imperialismo, o imperialismo libertou as mulheres na Arábia Saudita, por exemplo, a Arábia Saudita é um fantoche dos Estados Unidos, lá é o pior inferno do mundo para as mulheres. Ou então na Líbia, né? A Líbia é que as mulheres elas tinham direitos conquistados ali pela luta nacionalista do país, através do do Gaddafi, etc., que davam vários direitos a elas. Quando os Estados Unidos, quando o imperialismo no geral invadiu a Líbia, destruiu o país, teve tráfico de pessoas novamente, escravidão, as mulheres foram submetidas às leis islâmicas novamente, e nesse caso tudo bem, né? Se é o imperialismo obrigando a mulher a usar burka, tudo bem. Agora, quando é um movimento do próprio povo afegão contra o imperialismo, aí você teria que ficar contra, né? É uma coisa muito ilógica de se pensar. Você não precisa nem ser marxista para pensar dessa forma. Só de você pensar que você é contra que um outro país venha no seu país e te domine e obrigue você a fazer alguma coisa, você já tem que ser a favor do Talibã praticamente declarando independência aí no dia de ontem, né? Eu ia falar no dia de hoje, mas no dia de ontem. Agora, isso é uma coisa interessante que você colocou porque assim, a gente vê aqui o reflexo, por exemplo, aqui nesses grupos pró-vida que são impulsionados aqui pelo fundamentalismo protestante que vem dos Estados Unidos, vem de igrejas americanas, né? Missionários americanos trazem essas coisas para cá e assim, você vê bem que existe uma raiz para tudo isso, para todo esse atraso, de modo que a única libertação possível mesmo para as mulheres, na verdade, ela não passa pelo imperialismo, mas passa pela destruição do imperialismo. E a destruição do imperialismo, como um empecilho para a construção do socialismo, ele se fortalece quando o imperialismo sofre uma derrota desse tamanho que está sofrendo, que sofreu já, né? Já é meio que oficial agora, no Afeganistão, né? Nas mãos do do Talibã. De repente, a gente vê aqui na prática agora uma situação muito comum na história de um fator de progresso se construindo assim por meios contraditórios, né? Agora, essa coisa também dos crimes do imperialismo, acho que isso é sempre importante a gente destacar também porque o Snowden e o Assange estão pagando muito caro aqui por revelar para o mundo justamente as atrocidades que o imperialismo fez contra entre outros grupos as mulheres também do Afeganistão e dos países dominados e isso é inacreditável como o pessoal tende a esquecer isso, né? A gente ia meio que passar um pano para isso. Exatamente, né? Crimes como pedofilia por parte desses vermes que apoiam o imperialismo no Afeganistão que tinham escravos, crianças como escravos sexuais estupro contra mulheres também ou seja isso daí é como você disse é passado um pano deixado de lado. falando em esquecer crimes do imperialismo é interessante a gente comentar que tipo a mais recente guerra mais recente entre aspas que começou há 20 anos começou supostamente para para desmontar o Al-Qaeda só que os caras mataram o Bin Laden em 2011 não foi ontem sabe? E a questão da retirada de tropas e o fim efetivo do conflito só aconteceu basicamente no finalzinho do governo Trump e agora com o Biden é mais um daqueles crimes que foi esquecido e tipo o país está sendo colocado na desgraça aí por 20 anos aparentemente sem motivo algum e ninguém lembrava disso exatamente agora uma coisa que eu acho interessante assim o Compero até colocou isso na análise ontem e acho que é um fator para a gente destacar sobre esse posicionamento da esquerda pequeno-burguesa porque de um lado você tem isso que o César falou não é que você tem o país mais rico do mundo você tem uma colisão dos países mais desenvolvidos do mundo que se juntaram para pegar lá um país miserável que praticamente na Idade Média ainda e fazer o diabo lá nesse país tocar o terror literalmente explodir o país inteiro eu lembro quando começou a invasão a invasão imperialista aquelas propagandas que faziam lá do tal do o Míssel Tomahawk que era uma coisa assombrosa o tal do Míssel ele encontrava os buracos das cavernas ia lá invadindo as cavernas lá sozinho o Míssel e enquanto eles mostravam falavam da genialidade do poder destrutivo do imperialismo a gente via também imagens e a imprensa fazia questão de divulgar a destruição que o imperialismo provocava no país e assim era uma coisa assombrosa aquilo o conjunto das nações mais importantes do mundo destruindo um país miserável é o tipo de situação que você não tem como ser neutro nisso se você é neutro você está do lado do imperialismo antes do Osama Bin Laden ter sido pego eu lembro de ter visto um documentário que falava sobre a caçada ao Osama Bin Laden e aí mostrava os caras em naves em aviões sobrevoando observando aldeias para procurar o Osama Bin Laden e eu lembro de um caso que o soldado americano viu um cara alto e o Osama Bin Laden era uma pessoa alta e aí ele pegou e tipo assim qual que foi o pensamento vou jogar uma bomba jogou uma bomba e matou o cara aí depois ele falava que descobriu-se que na verdade esse cara alto ele era ele era simplesmente um pastor que vivia numa aldeia e que o pessoal justamente chamava ele de o homem alto na aldeia e por causa disso o cara morreu aí ele fala é uma pessoa que pagou caro demais por se parecer com o Osama Bin Laden ou seja que se foda se o cara morreu se matou um cara que estava lá trabalhando ou não o importante é que eles estavam caçando um terrorista e etc né não é isso né tipo o pessoal chegou tocando terror no no Afeganistão a gente não tem noção do que é isso mas você imagina você viver num país e de repente seu pai sendo invadido uma horda do inferno dessa né é como se exatamente como se tivesse uma horda de demônios entrando no seu país matando um monte de gente é prendendo outras pessoas matando pessoas por 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 se parecer com com determinada pessoa ou não é destruindo sua vida e ainda assim falando que está fazendo o bem pra você né é é muito é muito complicado você ficar do lado disso daí parece por exemplo ficar neutro já é uma coisa esquisita né é como se você por exemplo apoiasse falasse não o nazismo é muito ruim mas ao invadir determinado país é eu vou ficar do lado do nazismo ou então eu vou me manter neutro porque nesse país existe uma lei que é que impede as mulheres de sei lá fazer determinada coisa não não existe isso né você não pode ficar do lado do imperialismo do lado dessa força destruidora que vai acabar com milhões de vidas num num país você viu né é só dos outros das vítimas no caso foi só o imperialismo dando pé que o o talibã em menos de duas semanas já saiu andando pelo país inteiro aí dominando todo o espaço disponível e com o apoio da população eles chegaram a desarmar as forças de repressão do estado eles libertaram os presos de algumas prisões foram direto para a capital lá na capital como eu disse no começo faca na manteiga passaram entraram tranquilos tomaram o palácio presidencial o presidente foi embora e tipo isso tudo aconteceu o que um dia esses últimos fatos você vê que o o ódio da população contra o imperialismo era forte e em apoio ao talibã também porque o negócio foi extraordinariamente rápido não teve resistência da população contra a entrada do talibã se o talibã fosse o apoio você imagina os estados unidos é um exército fortíssimo é o maior exército de todos os tempos tem as maiores armas tecnológicas e tal aí você tem uma população que é contra a favor deles e contra o talibã ou então que pelo menos pende um pouco mais para os estados unidos porque o talibã é uma desgraça muito grande essa população ia estar apoiando os estados unidos ia estar falando não, fica aqui para impedir o talibã de entrar mas não o que acontece é simplesmente você vê a população saindo na rua tem foto de criança na rua criança correndo tipo comemorando ali falando nossa até que enfim vou poder crescer num país que o cara não vai dar um tiro na minha cabeça porque eu estou de turbante então por isso você vê que não existe essa resistência toda ao talibã pelo contrário o pessoal apoia o talibã eu só tenho uma objeção a fazer ao que o Edward Snowden disse que ele disse aqui que o porque ele fez certo ele deu uma zoadinha na posição do Biden porque o Biden falou que não seria como no no Vietnã que que os Estados Unidos iam sair correndo aí o Snowden falou que postou umas fotos mostrando o helicóptero indo buscar as pessoas falando que é marcando falando sobre esse posicionamento do Biden de maneira irônica querendo dizer que foi exatamente igual mas que na realidade não foi exatamente igual porque como a gente viu no Vietnã por exemplo os Estados Unidos saíram e os Vietcongos dominaram o país aqui não aqui o Talibã expulsou os caras eles foram tomando de regiões e os Estados Unidos falando vamos sair no dia 11 de setembro para dar 20 anos para parecer assim não missão cumprida e não o Talibã foi lá expulsou os caras antes e tomou conta do lugar ou seja não foi igual ao Vietnã aqui se realmente teve uma insurreição contra a presença imperialista ali no no país fora que o Afeganistão é mais atrasado né mas já estamos na hora né Vasco quem sabe a gente não faz um round 2 aqui do nosso podcast sobre o Afeganistão na semana que vem mas a gente vai ter que encerrar com as armas apontadas para o alto e atirando dando vivas aí ao povo afegão se você não acha que a saída dos Estados Unidos do Afeganistão é alguma coisa algo progressista então repense aí os seus conceitos valeu Júlia valeu César valeu Assad valeu pessoal que acompanhou o nosso podcast hoje compartilha aí se inscreva no canal Internacionalismo onde esse podcast vai ser postado a gente volta na semana que vem com mais um O Mundo em uma hora tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto